Oi meninas e meninos e hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha bolsa Eu acho que essa bolsa eu já mostrei ela há alguns vídeos atrás Eu acho que eu mostrei num vlog no carro, alguma coisa assim Mas agora eu vou mostrar pra vocês tipo o vídeo oficial do que tem na minha bolsa, tá? A minha bolsa é essa aqui, azul, ela é gigante, ó, ela é tipo uma sacolona E eu amo, eu uso bolsa, eu raramente troco de bolsa Tipo assim, eu só troco de bolsa quando ela está praticamente caindo coisas pelo buraco de tão velha Então eu só troco de bolsa, tanto isso aqui, ó, já tá se descascando aqui Aqui já tá meio feinho, mas eu uso porque ela é muito, muito boa e cabe muita coisa Às vezes eu tô num shopping, alguma coisa assim, daí eu compro alguma coisa e não quero carregar sacola E ela cabe tudo, tudo mesmo Então ela é uma bolsa simples, assim, grandona, não tem bolsa na frente nem atrás Não tem, aliás, não tem nem frente nem interna essa bolsa A pessoa pega e já sai usando Aqui dentro tem um bolsinho, né? Então eu vou mostrar pra vocês Eu vim do... Eu não arrumei ela até lá, tá uma bagunça Primeiro é minha carteira que tá atolada de papel e nem fecha Eu tenho que comprar uma carteira nova porque o negócio aqui quebrou E nem fecha, ó, cheio de papel Cheio de papel, cartão, jogo, dinheiro Então tudo, tudo aqui tem dentro aqui dessa minha carteira E tá uma bagunça e ela nem fecha Preciso comprar uma nova, urgente Tem um papel do Burger King aqui, o... Guardanapo Eu não tô comendo mais no Burger King Isso aqui foi do meu marido, ele botou aqui dentro da minha bolsa Tem a Necessaire, tá? Que eu vou mostrar ela aqui porque eu não carrego maquiagem nela Então eu vou mostrar ela preparada Inclusive ela está aberta Esse aqui é da Avon, que eu ganhei numa promoção aí da Avon E eu gosto muito porque eu amo coisas douradas E ela vem... Dentro tem remédio pra dor de cabeça Tem um novo testamento Negocinho pra hálito da aloe vera Muito bom Tem papel, papel... O que é que é isso? É um reparador de pontas de açaí que eu recebi da Gotas e cheiros da Amazônia Muito, muito cheiroso mesmo, tá? Tem remédio cataflan Tem cataflan, buscopan Então vários remédios Eno Eu tenho às vezes esses probleminhas de azia Agenda telefônica que eu não uso Porta absorvente Deixa eu ver Espelhinho Esse aqui eu comprei na loja de R$1,00 Mostrei pra vocês É muito legal esse espelhinho Tipo, eu paguei R$1,00, gente Espelho Caneta Balinhas de gengibre e mel Pastilhas E só Tem presilha de cabelo Tic-tac Tic-tac E uma medalhinha de Nossa Senhora E é isso que tem nessa necessaire Praticamente só remédio, né gata? Porque a pessoa que tá ficando velha E é cada dor que a gente sente Eu odeio sentir dor Apesar de que eu só tomo remédio Quando eu tô, tipo assim Com muita dor Mas eu odeio sentir dor Então vamos voltando pra bolsa Aí tem uma caixinha de óculos Da Chili Beans Mas aqui está outro Outro óculos Que é esse aqui da Ray-Ban Que eu preciso limpar ele Tem mais Papel do Burger King Da promoção do Burger King Pastilha Gente, isso aqui é muito boa É da Starburst Esse aqui é muito boa Até eu sempre compro ela na promoção Aqui na minha cidade Tem uma carteira de estudante Conta de água Conta de água Porque eu sempre tô saindo de casa Aí eu vejo a conta de água Porque é tudo no débito, né? Daí eu vejo a conta de água Grudada lá no Negocinho de cartinha Eu já tiro e põe na bolsa E saio com a conta de água Aqui é um negocinho do celular Papelzinho de nota fiscal Um hidratante pras mãos De rosas vermelhas E pêssego da Avon Esse aqui é de 30 gramas Muito cheirosinho Aí tem o batom Esse aqui é o estileto Da Mais Vaidosa Que eu usei no final de semana Todo batom que eu uso Assim, eu não carrego maquiagem Maquiagem, pó, base Essas coisas Mas o batom eu sempre carrego Então Esse aqui eu usei No último final de semana Que é o da Mais Vaidosa Um acinzentado muito bonito Aí tem algumas moedinhas Aqui Moedinhas no bolsinho Papel de nota fiscal E mais dois batons Que eu usei Que foi esse aqui Da Max Love O Cachimir Eu usei pra ir a algum lugar Que eu sempre mudo de batom E esse aqui Que é o da Revlon O 075 Lollipop Que eu usei também Ele é muito bonitinho Um rosinha Mas ele não é tão bom não Ele é meio grudentinho Sabe? Mas é... Eu usei ele Então Tá aqui E acabou, tá? O que tem na minha bolsa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Acabou Então é praticamente isso Que eu tenho na minha bolsa Gente Por incrível que pareça Eu amo maquiagem Mas eu não saio com maquiagem Eu saio mesmo É com batom Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau